Partido Congresso Nacional de Reconstrução Timor-Leste, Frente Revolucionário Timor-Leste Independente, Partido Libertação Popular, Partido Comunista, Unidade Timor-Leste, no Partido Democrático, participa em Conferência Partido Comunista China, no Cúpula Mundial dos Partidos Políticos, não é realmente o que faz no julho mais ou menos do que se acalm ao Timor-Leste. Conferência, nação da República Popular China, lixe vídeo virtual no Partido Popular, participa no Partido Político China, no continente Ásia, África, América, Austrália e Europa. E a videoconferência, nação ideida, colhe a conu da desafios agora para o desenvolvimento da nação, democratização, resolução do conflito, impacto da economia, Recuperação Social na Economia Mudança Climática Pandemia Global COVID-19 Desenvolvimento Humano no Assunto Segurança Conferência Partido Comunista da China no Cúpula Mundial dos Partidos Políticos lo que diretamente o seu presidente China no Secretário-Geral Comitê Central Partido Comunista China Biba Nemos, Partido Comunista China completa a existência de Nian Atos Ida no Partido CNRT agradece também a boa parte da conferência Clementino Maya Zamen